Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje, galerinha, a gente vai ver uma gameplay sensacional desse jogo, cara. Sim, galera! Pokémon Unite! Mano, vai ser um super MOBA. Mano, sério, velho. Esse jogo, para mim, ele já está com hype gigantesco, cara. Se liga nessa gameplay, cara. Mano, sem maldade, está fantástica, cara. Literalmente fantástica. Meu, bom, vamos lá. As coisas que a gente consegue identificar nessa gameplay que eles divulgaram, galera. Primeiro que é o seguinte, tá? Você vai escolher ali um Pokémon, tá? Por exemplo, você vai escolher o Charizard, tá? E você vai começar na batalha, né? Lá no lobby, né? Você escolhe o Charizard, mas lá na batalha, quando iniciar, você vai começar com o Charmander. Sendo assim, você vai evoluir o seu Pokémon, você vai evoluir o seu Pokémon. E como vocês conseguem ver aí, você vai escolher diversos tipos de habilidades, cara. Você pode ver, mano, está sensacional, cara. Literalmente sensacional. Ou você pode ver que tem muitos tipos de habilidade, tá? Você vai ter vários tipos de Pokémon, vários mesmo. Inicialmente, teve uma ali, né? Uma gameplay com alguns Pokémon somente, tá? O Snorlax, Pikachu, Machamp, Venussauri, Charizard, Blastoise, Clefairy, Gengar e Lucario. Foram mais ou menos esses. Teve alguns outros, mas só foi esses mesmo que são os mais conhecidos, tá? Esse game é um projeto, uma parceria aí da Pokémon Company, né? E da Tecente, tá? E é um desenvolvimento pela Team Studios, cara. Que é uma empresa que possivelmente você não conhece ela, mas você conhece alguns jogos que foi desenvolvimento deles. Como o Call of Duty Mobile, que é um jogo, assim, pra mim, um dos melhores FPS, tá? O World Honor of Kings, tá? E o Arena of Valor, que também é um MMORPG também conhecido aí do mercado, tá? Esse jogo, galera, mano, olha, se liga nessa gameplay, velho. Mano, sério, sensacional, cara. Sensacional, mano. Eu já tô assim, mano... Cara, eu já tô num hype gigantesco, cara, com esse jogo, mano. Esse Charmander atacando o Flame Tower ali, mano, foi demais, cara. Foi demais, mano. Tá, vamos lá. Algumas informações. Até então, o jogo, ele será grátis pra começar, tá? E o jogo, ele vai ser cross-plataforma. O que que seria cross-plataforma, Carlos Peck? Seria mais ou menos o seguinte, galera. Ele vai estar disponível para Nintendo Switch, iOS e Android. Então, vai ser três tipos de plataforma que você vai conseguir batalhar com seus amigos. Por exemplo, se o seu amigo tem um Nintendo Switch e o outro tem um iOS e o outro tem um Android, vocês três vão conseguir batalhar ali no mesmo servidor, tá? Então, um cross-plataforma nessa base aí. Até então, não tá dizendo se vai sair pra PC. Eu acredito que não vai sair pra PC. Até porque o foco, né, da Pokémon Company sempre foi ou o Nintendo Switch ou o Android, cara. Sempre foi isso. Você não vê nenhum jogo de Pokémon pra PC, infelizmente, tá? Infelizmente a gente não vê isso, tá? Se tem, é um ou outro aí. Sério, se tem, é um ou outro mesmo, cara. E assim, mano, poucos mesmo, tá? Bom, esse jogo vai ser 5 vs 5, como vocês conseguiram ver aí. Vai ser um estilo de MOBA diferente, porque em vez de você ter que derrubar a torre inimiga, você vai ter que capturar ela, como vocês podem estar vendo aí, tá, galera? Então, assim, mano, o forte desse jogo, além de capturar a torre, eu acredito que capturar a torre é uma coisa bem forte do jogo. As batalhas vão ser sensacionais, cara. E sem contar, velho, que essa parada de evolução... Mano, olha esse Lucario, velho. Sério, gente, juro, juro mesmo. Se eu não conseguir um celular que pegue esse jogo, eu vou tentar vender o meu rim pra comprar o Nintendo Switch, cara. Sério, ponto final, galera. Se daqui, se quando esse jogo for lançado, eu não conseguir um celular bom pra jogar ele, literalmente eu vendo o meu rim. Se alguém quiser comprar aí, já sabe, tá? É claro que isso é errado, tá? Mas eu quero comprar esse jogo, cara. Eu quero jogar esse jogo, velho. Vai ser jogos do futuro aqui do canal que vocês vão ver. O Igerift, que é o LoL Mobile, que a gente já... Logo, logo vai sair aí, tá? Outro vai ser o Diablo Imortal, que a gente vai jogar. E agora, Pokémon One Night. Mano, sério, velho. Tô, mano, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo, galera. Bom, outras informações que vocês precisam saber aqui, né? Como eu falei, o jogo vai ser grátis, né? Os jogadores poderão escolher os Pokémons antes da partida começar, como vocês viram no comecinho, tá? Eu até esqueci de falar isso no começo, tá? E eles deverão evoluir seus Pokémons. Então, como eu estava falando, tá? Você vai ter que pegar ali, né? O seu... Você vai ter que pegar ali o seu Charizard e iniciando com ele, com o Charmander. Assim, você vai ter vários tipos de escolhas de habilidades, né? Por exemplo, se você quiser escolher o Flame Blast ou o Lavatoss, cara, eu fico imaginando o tanto de opções de poder que a gente vai ter, cara. É muitas opções, galera. É muitas opções mesmo, cara. Se você for levar em consideração que, né, vai existir uma quantidade até que notável de Pokémons, né? Como você consegue olhar ali no lobby inicial, cara, é muitas opções de Pokémons que inicialmente tem, tá? Seja aí, é claro que a gente está vendo aqui, né? Um Blastoise, um Lucairo, né? Tem um Talonflame também, que eu não sei de que versão, né? Enfim, qual é esse Talonflame. Mas, cara, mano, o que a gente pode ver aqui inicialmente, velho, é poucas opções, claro, mas eu fico imaginando. Imagina se tem alguma ligação disso com o Pokémon GO, cara. Fala tu, velho, se não seria demais, mano. Você ter que capturar os Pokémons lá no Pokémon GO pra poder batalhar aqui. Mano, na moral, velho. Sério, a Pokémon Company está criando um jogo... Está criando um universo compartilhando... Mano, sério, que está demais, cara. Literalmente demais, galera. Bom, essas eram as informações básicas, tá? Eu vou deixar claro isso pra você ficar pensando aí, mano. Eu vou deixar essas coisas pra você ficar pensando, tá? Se você gostou do vídeo, dessa informação bombástica, pra mim foi bombástica, se você gostou do vídeo, você já sabe, já pode estar deixando seu like aí e se inscrevendo no canal pra ficar por dentro das novidades que a gente tem aí pela frente, tá, galera? Se você não gostou, é claro, galera, pode deixar o dislike, mas deixa um comentário aí com alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal. Quem sabe você me dando a segunda chance, eu posso estar, enfim, alegrando o seu dia ou o seu momento aí, beleza? Lembrando, tá, que a gente está 24 horas aqui no YouTube, acabamos de bater os nossos 2 mil inscritos e mais um inscrito, não vai ser simplesmente mais um, vai ser mais um pra família, tá, galera? Nossa, foi muito Dilma agora, não vai ser mais um, mas vai ser mais um, tá? Enfim, galera, vocês entenderam. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!